Por favor de palco, tá? Então, vocês me perdoem, que eu vou ficar lá aqui, que eu fico mais confortável. A benfeitoria é uma plataforma de financiamento coletivo. Alguém conhece aqui financiamento coletivo? Sabe como é que funciona? Alguém não conhece? Bom, financiamento coletivo nada mais é do que uma vaquinha, a boa e velha vaquinha. Pessoas reunidas que se juntam para colaborar financeiramente para tirar uma ideia do papel. Hoje no Brasil a gente tem quatro tipos de financiamento coletivo. O primeiro é o financiamento coletivo de doação, que é aquele que a gente super conhece, que todo mundo já fez uma vez na vida. Hoje é representado pela maior plataforma que é o Vaquinha. As plataformas de crowdfunding baseadas em recompensa, que tem a relação ganha-ganha, onde o colaborador colabora para o projeto e ganha alguma coisa em troca. A benfeitoria entra dentro dessa categoria de plataformas baseadas em recompensa. As plataformas de equity, que são as plataformas onde os colaboradores colocam dinheiro em empresas e viram sócios dessas empresas. Eles compram ações através do financiamento coletivo. No Brasil a gente tem a Brota atuando já há uns três, quatro anos. E as plataformas de empréstimo. No Brasil representadas, eu acho que a maior delas é a Biva. E são plataformas onde a pessoa precisa de uma grana e ao invés dela pedir dinheiro no banco, ela faz esse pedido dentro de uma plataforma e as pessoas colaboram e aí ganham juros. Esses colaboradores ganham juros desse empréstimo mais à frente, quando eles recebem dinheiro de volta. Bom, no Brasil o crowdfunding tem mais ou menos sete anos de existência. Fora, já são quase dez anos representado pelo Kickstarter. Imagino que aqui todo mundo já tenha um pouco ouvido falar do Kickstarter. Mas no Brasil são só sete anos de crowdfunding. Eu estou com duas datas aqui, 2015 e 2016. Eu não estou com a data de 2017 ainda fechada, porque as plataformas ainda não conseguiram fechar seus números para poder compartilhar com todo mundo. Então, só tenho essas duas datas. Em 2016, já tinham sido 80 milhões de reais movimentados no financiamento coletivo no Brasil. Se você para para comparar o Kickstarter, que movimenta já bilhões de dólares por ano, o mercado no Brasil ainda é muito pequeno, muito embrionário, ainda está crescendo muito. Mas, se você olha a diferença de um ano para outro, vocês conseguem ver o quanto o mercado está crescendo. Por mais que ele seja pequeno, ele está num crescimento quase exponencial. A ideia é que até 2020 a gente já esteja movimentando no Brasil bilhões de reais em financiamento coletivo. Falando em números, e aí mais precisamente falando de números da benfeitoria, nos últimos sete anos, a benfeitoria tem sete anos de vida, a gente faz aniversário agora em abril, a gente já passou pela plataforma 1.900 projetos, sendo que desses 1.900 projetos publicados, 1.500 foram bem-sucedidos. Ou seja, eles arrecadaram a meta que foi pedida de arrecadação. Esses projetos movimentaram 20 milhões de reais nos últimos sete anos. Mas o número que nessa tela mais me emociona até é o número de colaboradores. Foram 150 mil colaboradores se juntando para fazer projetos acontecer, tirar projetos do papel. Esse número, para mim, é muito mais importante do que os 20 milhões. Se você pega uma lei Rouanet da vida, você tem muitos mais do que isso movimentando. Mas ter 150 mil pessoas reunidas para tirar projetos de papel, para mim, é a coisa mais bonita que o financiamento coletivo traz. Hoje a benfeitoria trabalha com três ferramentas de financiamento coletivo, baseados em recompensas, como eu disse anteriormente. O Tudo ou Nada, que é o modelo talvez mais conhecido de financiamento coletivo, que é onde o projeto tem uma meta de arrecadação e um tempo específico para captar. E aí, se ele capta o dinheiro, o dinheiro é entregue aos colaboradores, se não o dinheiro é devolvido. A modalidade recorrente, que é baseada em sustentabilidade e formação de comunidade. É um formato de assinaturas para um projeto. As pessoas colaboram mensalmente. E o Match Funding, que foi inaugurado pela benfeitoria aqui no Brasil. O modelo de financiamento coletivo, onde você tem empresas que apoiam, além do crowd, além da população, tem empresas que também apoiam os projetos. Eu vou entrar um pouquinho em cada uma dessas modalidades para vocês conhecerem melhor. Bom, Tudo ou Nada, como eu falei, são projetos que têm uma meta específica para arrecadar e um prazo para arrecadar, de um a 60 dias, mais ou menos. E se os projetos são bem-sucedidos, ou seja, se eles arrecadam 100% ou mais de 100% da meta estipulada, o dinheiro é entregue para os colaboradores, desculpa, para o realizador, e os colaboradores recebem recompensas em contrapartida. Então, é uma relação ganha-ganha. Se a meta não é alcançada dentro desse espaço de tempo, o dinheiro é devolvido aos colaboradores. Dessa forma, ninguém perde. Ou o projeto recebe o dinheiro, os colaboradores recebem recompensas, ou o dinheiro é devolvido aos colaboradores e o projeto não acontece. Existe hoje no Brasil também, algumas outras plataformas têm a modalidade Flex, que é a mesma estrutura de financiamento coletivo do Tudo ou Nada. O projeto tem uma meta específica, tem um prazo específico para captar, tem recompensas para entregar, mas ele não tem a dinâmica do Tudo ou Nada. Se o projeto não alcança os 100% dentro do período estipulado, o dinheiro não é devolvido aos colaboradores. O realizador ganha esse dinheiro também. Por exemplo, se você tem uma peça de teatro que custa 10 mil reais para ser viabilizado, mas você só arrecadou 3 mil reais, você recebe esses 3 mil reais. A befeitoria, por uma opção, escolheu não usar o modelo Flex, por uma questão que a gente não acredita na potência do modelo Flex, porque ela não gera credibilidade para as campanhas, não gera confiança com os colaboradores. Porque se você está colaborando para um projeto que precisa de 10 mil reais para acontecer, o que o cara vai fazer com 3 mil reais? Nada. Provavelmente nada. Na modalidade Flex também, o realizador não é obrigado a entregar as recompensas aos colaboradores, caso a meta não seja batida. Então, você está colaborando para um projeto, que você não tem certeza se vai acontecer, e você pode não receber a recompensa. E isso faz com que gere uma certa desconfiança e diminua o engajamento dos colaboradores para o projeto. Além dos números que são os que bem gritantes. Hoje, no Brasil, a média de arrecadação de campanhas tudo ou nada é de 20 e poucos mil, 23 mil, sendo que a média do Flex de arrecadação é de 1.600. Os projetos têm muito menos engajamento e arrecadam muito menos do que as campanhas tudo ou nada. E também, comparando as duas modalidades, no Brasil, a taxa de sucesso de campanhas tudo ou nada, ou seja, a quantidade de campanhas que arrecadam 100% ou mais da meta pedida, é de 20% em comparação ao Flex, que é para quem opta pelo modelo Flex, que é de 3%. Justamente por isso. Porque o tudo ou nada gera senso de urgência. Os colaboradores sabem que o projeto não vai acontecer, que o projeto precisa da colaboração deles para poder ir para a rua e para eles receberem as recompensas quando você tem a dinâmica do tudo ou nada. Quando você não tem, não existe urgência. Então, o colaborador fica meio assim e assim e acaba não colaborando. A benfeitoria, olhando para o movimento das campanhas Flex, acabou optando pela mecânica das múltiplas metas. As múltiplas metas funcionam quase como uma escala de metas. Vou dar mais uma vez um exemplo para tangibilizar um pouco melhor. Você tem um projeto de teatro. Para você viabilizar a sua peça de teatro, você precisa pagar o teatro, o espaço. Certo? Palco, iluminação e tal. Você só precisa disso. É o mínimo que você precisa para realizar o seu projeto. A benfeitoria recomenda que a meta mínima da meta do financiamento coletivo seja o menor valor possível para você realizar o seu projeto. Você levantou a mão? Achei que você estava com dúvida, desculpa. E aí, a meta mínima é a única meta que entra na dinâmica do tudo ou nada. Ou seja, se você tem um valor mínimo para fazer o seu projeto acontecer, você coloca ele como o valor do tudo ou nada. Você garante que o seu projeto aconteça no menor modelo possível, no MPV. E você escala com outras metas as melhorias para o seu projeto. Então, por exemplo, no teatro, com 10 mil reais, você paga o espaço. Com 15 mil, você paga o espaço e o figurino. Com 20 mil, você paga o espaço e o figurino e os atores. E a meta mínima é a única que entra na dinâmica do tudo ou nada. Então, se você arrecadou 10, você viabilizou o seu teatro, você conseguiu fazer o seu projeto. E se você arrecadou 12, já é um ganho maior para o seu projeto. Mas não necessariamente você precisa chegar aos 15 para arrecadar, para receber o dinheiro. Eu vou passar aqui um pouquinho com alguns exemplos de projetos que a gente teve de tecnologia na benfeitoria, na dinâmica do tudo ou nada. O Green Ant foi um projeto de 2016, se não me engano, que era um dispositivo que você plugava na sua caixa de energia e ele conseguia mapear da onde vinha, com software também no computador, da onde vinham os maiores consumos de energia na sua casa. Você sabe, sei lá, que o ar-condicionado gasta mais. Você gasta mais de ar-condicionado do que você gasta de chuveiro elétrico, por exemplo. Ele foi financiado na benfeitoria, foram 164 colaboradores e 56 mil reais arrecadados. Todos na dinâmica do tudo ou nada. O Code Club Brasil foi um projeto de... O Code Club é um espaço de aprendizagem de programação para crianças. Eles ensinam programação para crianças. E eles fizeram... É um projeto e eles fizeram a campanha para se formalizar como ONG e expandir a atuação deles no Brasil. Jáspora Black é uma plataforma para viajantes que mapeia experiências e pontos de cultura afro pelo mundo. Foi financiado também por 153 benfeitores, 16 mil reais no ano retrasado. Esse projeto é um xodózinho nosso. Ele foi super maravilhoso. Outra modalidade de financiamento que a benfeitoria trabalha é o Recorrente. A gente estreou o Recorrente em 2015 ou 2014, já não me lembro mais, em que é a modalidade onde os colaboradores assinam as suas colaborações para um projeto. Então, eles colaboram mensalmente, através de cardão de crédito, para manutenção de uma ideia, de um projeto. A modalidade do Recorrente, ele não tem tudo ou nada. Então, se um projeto não atinge a meta, ele recebe da mesma forma o dinheiro arrecadado e a transferência é mensal. Passando também por alguns projetos, o Tramando a Mudança é uma plataforma do Trama. O Trama é um coletivo do Rio. Eles trabalham com cocriação e crowdsourcing. Então, eles montaram a plataforma online para trabalhar e eles arrecadam mensalmente para manter a plataforma. O aplicativo Tô de Olho é um aplicativo de mapeamento de ações dos vereadores do Rio também, que está disponível tanto para o Google quanto para o Android. Você consegue avaliar os vereadores que você votou, enfim. Também arrecadam com a gente mensalmente. E Um Café Lá em Casa é um dos maiores projetos que a gente tem do Recorrente. Arrecada R$ 5,6 mil por mês. É um canal do YouTube sobre música. O Nelson convida músicos na casa dele, grava. E hoje ele se mantém através do canal. O canal só existe por conta da assinatura mensal. Na mecânica do Recorrente, não existe entrega de recompensa obrigatória para cada assinatura. Por exemplo, se você assina por um Café Lá em Casa todo mês com R$ 20,00, não necessariamente ele precisa entregar uma recompensa todo mês para você. Alguns projetos fazem isso. A gente tem projeto de assinatura de revista, por exemplo, e que o pagamento da assinatura é através da plataforma. No modelo do Recorrente, a gente tem as recompensas de celebração. Quando o projeto do Recorrente, ele também tem meta, embora a meta não seja obrigatória para receber o dinheiro, quando o projeto atinge a meta, o realizador entrega uma recompensa de celebração. Pode ser um evento, pode ser um brinde, pode ser um certificado, pode ser qualquer coisa. E o Match Funding, que é um modelo de financiamento que é turbinado por empresas, foi inaugurado pela Benfeitoria em 2016, 2015, eu não sou boa de datas, não sei se vocês já perceberam. É um modelo onde as empresas, elas podem tanto dar aporte financeiro para o projeto, fazendo match mesmo, quando o colaborador põe, por exemplo, um real, a empresa dobra a colaboração para um projeto, como pode também ser através de consultoria ou outros tipos de porcentagem, enfim, existem vários modelos. A gente está com um projeto, inclusive, em captação, ele está no ar agora, captando, que é o Pequeno Lab Móvel, que é o projeto do Canal Primeiro Passo do Itaú, onde o Itaú dá 20% da meta do projeto e a campanha tem que continuar captando para conseguir 100%. O Pequeno Lab Móvel é uma bicicleta, um laboratório de ciência e tecnologia para criança e para adultos numa bicicleta. Então, o projeto está captando, não me lembra a meta agora de cabeça, 22 mil para poder montar a bicicleta, reformar a bicicleta e deixá-la apta para ter o laboratório acoplado nela. E ela roda a cidade fazendo oficinas, tanto para criança quanto para adultos. Ele está em captação, então, quem quiser depois ver, dar uma olhada, o projeto está super gracinha. E a gente teve, em 2016, o Tenhaçúcar, que é uma plataforma onde você consegue trocar objetos e emprestar objetos com os seus vizinhos. Então, ele faz um mapeamento e se você, por exemplo, está precisando de uma máquina profissional emprestada, você faz o pedido via aplicativo e ele consegue ver, ele dispara para os seus vizinhos quem tem uma máquina para emprestar e a pessoa consegue fazer essa troca via aplicativo. E eles captaram, no ano passado, 61 mil com o Met Funding da Iuse, que é uma seguradora da Caixa Econômica. Eles fizeram um projeto com a gente ano passado. Bom, olhando todas essas modalidades, fica a pergunta se, tudo bem, tudo isso muito lindo, muita gente captou, mas isso funciona para o meu projeto? Ou é só para essa galera maluca aqui que botou, que estava super preparado? Hoje, na plataforma, a gente tem mais de 500 projetos lançados com temas de tecnologia e inovação. É um dos nossos principais, depois de cultura e arte-cultura, é um dos principais temas que a gente tem. Muita gente está captando, está usando o financiamento coletivo para financiar a inovação. Então, foram 5 milhões nesses últimos 7 anos, foram 5 milhões arrecadados por 30 mil colaboradores só dentro dessa temática. São muitos projetos, são muitos projetos muito legais. O financiamento coletivo tem algumas vantagens. Ele, além de, obviamente, arrecadar dinheiro para você tirar a sua ideia do papel, ele engaja os seus colaboradores pela sua ideia. E ele constrói uma comunidade. Então, você, quando divulga a sua ideia através do financiamento coletivo, ele funciona como uma vitrine e ele funciona com que as pessoas conheçam a tua ideia e se engajem nela muito mais. Fiquem muito mais envolvidos com a tua proposta do que eram antes. É uma forma também de você testar a viabilidade de um negócio ou de um serviço. Então, por exemplo, você vai abrir uma empresa ou você tem um produto novo, por exemplo, sei lá, não consigo pensar em nada, um robozinho que lava carro sozinho. Mas você não sabe se esse robozinho que lava carro sozinho se ele tem saída. Então, você faz um financiamento coletivo, você não gasta dinheiro para fazer um teste e para fazer 500 robozinhos para ver se vende e você faz uma pré-venda no site antes. Você consegue entender se a tua proposta tem saída ou não e você não gasta com isso. Mas nada é fácil. É bonito, é positivo, mas não é simples. Financiamento coletivo dá trabalho e muito. Muito trabalho, muito empenho dos realizadores que são os... é o centro dos projetos. Precisa muita, muita mobilização de rede e planejamento. Você precisa se planejar e se estruturar para fazer uma campanha de financiamento coletivo porque ela dá bastante trabalho. São muitas tarefas, desde a preparação até a captação. E qual é o papel do realizador? Como eu falei, ele é o ponto focal, é a chave da campanha. É ele que vai fazer a campanha rodar. O realizador, ele tem o papel de montar os materiais da campanha. Então, todas essas modalidades que eu mostrei para vocês que a benfeitoria trabalha, ela precisa de um texto bem escrito, de recompensas envolventes que vão desde experiências, o próprio produto que você está vendendo, ou então recompensas simbólicas, um boletinho. Ele está trolando a minha voz. E-mails de agradecimento e coisas do gênero. Então, o realizador, ele fica responsável por construir isso tudo. Ele fica responsável por divulgar a campanha e engajar os seus colaboradores e também por produzir o projeto, caso ele seja bem sucedido e entregar as recompensas também, caso ele seja bem sucedido. E aí, falando um pouquinho sobre os diferenciais da benfeitoria. A benfeitoria é a única plataforma no Brasil que tem atendimento e consultoria personalizado para cada projeto. Todos os projetos, todos os projetos sem exceção que entram na plataforma recebem um atendimento focado para aquele projeto. Nós, consultores, hoje a gente tem um time de três consultores, a gente lê todos os projetos que chegam, detalhe a detalhe. A gente vai buscar um pouco mais de informações sobre esses projetos para conseguir orientar de forma mais efetiva e mais focada nas necessidades dos projetos. E aí, vou puxar a sardinha para o meu lado, a gente faz uma avaliação no final das campanhas e o atendimento da benfeitoria de 10 tem nota 9.6. Isso é ótimo. Puxei a sardinha para o meu lado. Outro grande diferencial da benfeitoria é a comissão livre. A benfeitoria foi a primeira plataforma do mundo a não cobrar a comissão obrigatória dos projetos. A gente usa a base da confiança, que é o principal valor de um financiamento coletivo para deixar os realizadores, os nossos clientes decidirem o quanto eles querem pagar para a gente. Hoje, pensando que a gente recebe colaboração espontânea tanto dos realizadores quanto dos colaboradores juntando essas duas colaborações, que os colaboradores também conseguem fazer doações para a benfeitoria no ato da colaboração para um projeto, a gente arrecada a mesma coisa, pensando em porcentagem, a mesma coisa que as plataformas que cobram obrigatoriamente. e a gente deixa livre para que os realizadores decidam o quanto eles querem dar para a gente, baseados no nosso atendimento, no nosso trabalho e também na realidade de cada projeto, que tem um projeto que não dá para pagar. Outro grande diferencial também, e aí de novo puxando o sardinha para o lado da consultoria, é a nossa taxa de sucesso. Como eu falei lá atrás, a taxa de sucesso das campanhas de financiamento coletivo no Brasil está em torno de 20%. Na benfeitoria essa taxa é de 75%. 75% das campanhas que entram na plataforma conseguem atingir sua meta de arrecadação. Esse número é ótimo você olhando num panorama geral do financiamento coletivo. E a gente também tem um conteúdo específico e focado que é sempre atualizado de financiamento coletivo. a gente chama de Universidade do Finançamento Coletivo. É um material 100% gratuito, está online, se vocês quiserem acessar depois é ufc.benfeitoria.com Lá tem tudo, é um passo a passo para você ser um expert em financiamento coletivo e fazer projetos de sucesso em todas as modalidades, tanto pontual quanto recorrente. É isso, gente. A fala era bem rapidinha, era só para mesmo dar uma pincelada sobre o que era o financiamento coletivo e apresentar um pouquinho da benfeitoria para vocês. Esse link vai dar direto na página de envio de projetos para vocês mandarem as suas propostas, mas aí a gente já consegue saber que vocês vieram daqui da Campus Party. Não deixem de mandar seus projetos para lá, a gente está doido para ver novos projetos de tecnologia na plataforma. Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu cheguei no meio da sua fala. Desculpa. A benfeitoria trabalha com projetos exclusivamente de natureza tecnológica? Não. a gente tem projetos diversos. A gente trabalha com projetos de impacto. Os projetos que passam pela benfeitoria, eles precisam impactar alguma coisa, muita gente. Não adianta ser um projeto pessoal teu. Por exemplo, eu quero viajar para a França, passar o meu aniversário na França. Não cabe dentro da benfeitoria. A benfeitoria só aceita projetos que impactam um grande número de pessoas. O nosso foco é trazer propósito e trazer impacto através do financiamento coletivo. E das mais variadas formas. Tem projeto de tecnologia, tem projeto de cultura, tem projeto de sustentabilidade, tem projeto social. Então, um leque de projetos muito grande. Primeiramente, boa noite, Resmin, tudo bom? Meu nome é Inácio e eu queria tirar duas dúvidas, três na verdade. A primeira, vocês garantem que todo produto ou projeto que entra na benfeitoria, ele é realmente realizável? Realizável? o realizador? Realizável. Por exemplo, eu prometo construir uma pirâmide do Egito com 20 mil reais e o cara consegue bater essa meta e percebe que não foi dinheiro suficiente ou que o projeto não era possível de ser feito. Não tem como. Tipo, fisicamente, não existe tecnologia que faça esse projeto ou algo do tipo. Entendi. Bom, a gente faz uma curadoria dos projetos que sobem na plataforma. Não é qualquer projeto que sobe. Isso passa pela gente. É muito um feeling nosso de consultor de entender se um projeto é viável ou não. Provavelmente, se o cara vai chegar lá e falar eu vou construir uma pirâmide no Egito com 20 mil reais, eu falo, amigo, acho que não vai dar certo. A gente não recebe muito projeto maluco, não. Mas a gente não consegue garantir que, por exemplo, o roubozinho que lava carro vai ser feito ou não vai ser feito. É possível ser produzido ou não é possível ser produzido. A gente parte da confiança para o realizador. Se ele está me dizendo o que vai fazer, eu tenho que confiar nele que ele vai fazer. E os colaboradores também vão partir dessa confiança. Então, se o cara não tem credibilidade, se as pessoas da rede dele que conhecem o projeto não confiam, não acham que ele não vai dar conta de fazer, o projeto não vai ser bem sucedido. então, na verdade, não é a gente que garante, são os próprios colaboradores que garantem se vai dar ou não. No caso da meta não ser suficiente, a gente sempre orienta, e é por isso que eu falei que planejamento é muito importante, a gente sempre orienta que os realizadores façam um planejamento financeiro bem detalhado, bem gordinho, não precisa prestar conta para a gente, mas faça o detalhamento antes da campanha lá para realmente garantir que esse problema não aconteça, de faltar dinheiro. E a gente orienta que sempre deixe uma margenzinha de erro, quem sabe que coisas fogem do orçamento no final das contas. Então, a gente dentro da planilha, no material do UFC tem essa planilha disponível, a gente tem uma estrutura de planilha personalizável que você consegue montar o teu orçamento de projeto lá dentro, já calculando custos da plataforma, custos de entrega de recompensa, enfim, você consegue fazer esses custos todos dentro dessa planilha que a gente montou, mas a gente não consegue garantir, eu e Yasmin não consigo te dizer se você vai fazer o robôzinho que lava carro por 20 mil ou não. A outra dúvida é, existe o sistema de recompensa, também fica na base da confiança da pessoa se vai entregar recompensa? Fica. Na verdade, quando um projeto acaba, ele é bem sucedido, o realizador ele assina um termo de compromisso com a benfeitoria dizendo que ele vai receber o dinheiro, a gente vai fazer a transferência para a conta dele, ele vai receber o dinheiro e ele vai usar esse dinheiro para realizar o projeto e entregar as recompensas para os colaboradores. Se ele não fizer isso através desse termo que é assinado pelo cara, ele é obrigado a devolver o dinheiro aos colaboradores. Assim, a gente tem pouquíssimos casos onde os projetos não entregam recompensas, geralmente, os colaboradores relatam para a gente, mandam e-mail, poxa, caramba, o projeto não entregou e não falou nada para mim, não mandou nenhum e-mail, não fala mais comigo e tal, e a gente tenta entrar em contato com o realizador para poder entender o que aconteceu porque às vezes atrasa, às vezes ele perde o e-mail do cara, enfim, mas é confiança, é tudo baseado na confiança. teve uma situação, eu sou fundador de uma equipe de robótica e a gente conseguiu no ano passado a oportunidade de disputar o mundial nos Estados Unidos e a equipe de robótica não recebe patrocínio, é raríssimo e normalmente não cobre nem o projeto e a gente conseguiu essa oportunidade e todo mundo falou assim, fomos chamados, vamos. E a gente fez um crowdfunding, eu quase sei o nome do site, um crowdfunding, só que a gente não conseguiu bater a meta. Então, além de não termos conseguido o dinheiro, assim, a gente já ia tirar do nosso bolso e a gente tentou fazer o crowdfunding para conseguir aliviar ainda mais as despesas com documentação para levar o projeto, viagem de avião, etc. E além de a gente não ter conseguido bater a meta, a gente teve que tirar ainda mais dinheiro do nosso bolso. Então, não seria talvez viável deixar a situação do... O flex seria uma ótima opção para nós nesse caso, porque mesmo que não batêssemos a meta de conseguir cobrir todos os gastos, qualquer ajuda é bem-vinda, não seria uma oportunidade de deixar essa opção aberta para situações específicas como essa? Não, total, assim, a gente não demoniza o flex, de forma alguma não demoniza o flex. Acho que ele é importante e potente para tipos específicos de projeto. Para projetos com começo, meio e fim e que não vão acontecer em hipótese alguma se aquele dinheiro não for arrecadado, não faz sentido ter flex. Entendeu? Não faz sentido. Uma opção da benfeitoria por não usar o flex é justamente isso. Eu vou falar mais uma vez sobre a confiança dos colaboradores com o modelo. Os colaboradores têm muita relutância ainda no modelo flex. A gente já recebeu algumas campanhas na benfeitoria, foram para a benfeitoria fazer tudo ou nada que já tinham feito flex em outras campanhas e a gente recebeu chuva de reclamação dos colaboradores. Eles falam assim, pô, mas esse cara está fazendo outro financiamento coletivo, ele fez um outro lá atrás no ano passado e não me entregou a recompensa. Não fez o projeto porque ele só arrecadou 3 mil reais, mas ele ficou com dinheiro. E aí? Gera ruído, um pouco. Talvez em casos como o teu da viagem, em que a gente fala, esses casos são projetos um pouco mais pessoais, não tem um impacto, uma abrangência de impacto muito grande, a não ser, obviamente, para a equipe que está envolvida, o flex até funciona melhor porque você vai ativar a tua rede, tua família, teus amigos, a galera da faculdade, entendeu? Então, se não rolar, acho que a galera não fica tão chateada. Para projetos como uma peça de teatro, por exemplo, ou para um robozinho que lava carro e que você precisa daquela grana para fazer o negócio, as pessoas estão colaborando pela ideia, pelo robozinho que lava o carro, porque elas querem o robozinho que lava o carro, não faz sentido, entendeu? Respondeu? Oi, Yasmin. Alô, alô. Oi. Desculpa, cheguei, não consegui assistir a palestra inteira e não sei nem se você vai poder me responder, mas o meu caso é um pouco indiferente dos projetos. Eu sou especialista em marketing eleitoral e com a mudança da legislação, enfim, com o fim do financiamento privado que os clientes chegam para a gente agora, pedem como é que eu consigo o dinheiro para a minha campanha e a gente... É uma burocracia danada na campanha para a prefeitura agora, há dois anos atrás. Foi uma loucura para fazer. Acho que vocês fizeram uma parceria com o Marcelo Freixo no Rio, não, não, não foi a benfeitoria que fez. Não, não foi. Foi um ex-integrante da benfeitoria. Ah, então foi. Foi o Théo, o Théo trabalhava com a gente e ele e o Caruso que trabalhava no Catarse, que é outra plataforma, eles saíram os dois na mesma época e eles se juntaram para montar uma consultoria de financiamento coletivo. Eles não têm uma plataforma, eles têm uma consultoria que é contratada a parte e que usa as plataformas para realizar projetos. E eles montaram a campanha do Freixo. Naquela época do Freixo, ah, sou eu, ah, desculpa, é porque eu não escuto, então eu acho que chegando perto, entendeu, né? Na campanha do Freixo, político não podia usar a plataforma que já existia. eu confesso que eu não sei muito bem como é que está agora com mudança de legislação e tal. Mas o Théo e o Caruso, eles montaram uma plataforma para o Freixo Capitá. Então, foi por fora, não foi nenhuma plataforma já existente. É. Oi? Alô? Vou chegar mais longe, inclusive. Então, a minha pergunta vem em cima disso, né? Essa burocracia, a lei dizia que não poderia ter terceiros envolvidos nessa transação. Eleitou e teria que ser direto com o candidato. Mas tem o Guedes, o Lini que já virou um terceiro, né? Então, não tem como o candidato receber isso sem ter, por exemplo, a maquininha do cartão. Então, entra aí o terceiro. Então, deu muito problema com isso. Eu fiz dois, três candidatos que a gente teve muito problema. Por mais que a gente tivesse feito a plataforma e tal, a gente precisava ter um terceiro ali. A lei ficou muito confusa. Como é que a benfeitoria está se preparando para esse ano, já que a legislação tende a modificar, né? O TSE já apontou isso, que esse ano o Catarse, a benfeitoria, essas plataformas vão poder ser usadas. Se vocês estão se preparando para alguma coisa especial com isso, como é que está isso? Sim. Bom, já começo respondendo uma coisa. A benfeitoria não aceita projeto político. Político partidário. Político, sim. A gente tem vários projetos de política, mas nenhum projeto que seja vinculado a qualquer tipo de partido político ou candidato. A gente não aceita. É um posicionamento nosso. A gente não se envolve. Eu não sei como é que está o Catarse, o Kikante nisso. O Catarse, eu acho que até libera porque eles não têm curadoria. O Kikante, eu não sei como é que eles estão vendo o envolvimento com partidos políticos nesse caso. Mas falando sobre a legislação, esse ano, 2018, vai entrar uma nova lei onde as plataformas de financiamento coletivo são vistas como intermediárias de negócio. Então, a gente, como recebe dinheiro de terceiros para passar para um projeto, o dinheiro não pode ficar mais na nossa conta, que é o que hoje acontece. O colaborador, ele colabora na plataforma, põe o dinheiro, entra dentro de uma conta virtual nossa da benfeitoria e que depois, quando o projeto acaba, a gente transfere para uma conta virtual do realizador. A partir desse ano, a gente vai precisar criar e a gente já está mexendo em programação, desenvolvimento para isso, o dinheiro tem que entrar já para uma conta do realizador. A benfeitoria, ela é só um instrumento, mas a gente não tem mais a custódia do dinheiro. O que a gente não pode é ficar com o dinheiro com a gente, ter custódia. A gente pode fazer curadoria do dinheiro, o dinheiro fica guardadinho, só a gente libera para o realizador ou não, mas o dinheiro não pode ficar na nossa conta. Isso a gente já está trabalhando para fazer essas alterações e aí cada projeto vai ter uma continha específica, o dinheiro fica na conta dele. Quando o projeto for bem sucedido, a gente aperta um botão, o dinheiro é transferido direto para a conta bancária do cara e se o projeto não é bem sucedido, a gente aperta o outro botão que já é transferido direto para a conta dos colaboradores. Respondido? Boa noite. Eu já conhecia a ideia do crowdfund, mas eu tinha uma, até antes da palestra, eu tinha uma ideia diferente. E eu queria saber se os projetos mais procurados são os que têm uma recompensa clara e é palpável para o... Porque senão fica só filantropia. Não dizendo que não seja o caso, mas no meu entendimento antes é que isso era uma forma de também um investimento. Não sei se você entendeu minha posição. Entendi. o financiamento coletivo baseado em recompensa, ele está além da filantropia, não é a doação por doação. Para o financiamento coletivo baseado em recompensa, você precisa receber alguma coisa em troca. Seja ela uma experiência, um produto ou até um agradecimento que seja, mas você precisa receber alguma coisa em troca pelo investimento que você está fazendo para aquele projeto. Hoje a gente vê dentro das faixas de recompensa, que um projeto pode ter vários valores de formas de colaboração, as que mais saem são aquelas que estão realmente relacionadas ao projeto. Por exemplo, se você está fazendo financiamento coletivo por um livro, a faixa que mais vai sair é a faixa do teu livro. Não é o bottom que você vai entregar com a capa do livro. Até sai. Até sai. Tem muita campanha que sai com valores mais baixos e tal. Mas a gente sempre orienta que foque no teu negócio. No que você vai entregar, sabe? Teu projeto é de quê? É de livro? Você não vai entregar CD. Você vai entregar livro. Entendeu? Então, hoje as recompensas que mais saem são aquelas que são realmente ligadas ao teu negócio, ao teu produto, ao teu serviço, ao teu projeto. Entendeu? Respondido? Acabou. Bom, gente. Bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Espero ter respondido todos. tchau.